Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Nanda, sejam bem-vindos aqui ao meu canal e hoje eu queria começar de um jeito diferente agradecendo a todos os inscritos desse canal porque finalmente eu consegui os meus primeiros 100 inscritos. Eu digo que são os primeiros porque serão os primeiros de muitos, tá bom gente? Eu tenho fé que esse canal vai ser impulsionado, vai crescer, porque desde a elaboração do roteiro, da gravação, da edição dos vídeos aqui desse canal tudo é feito com amor, com dedicação, pra trazer um conteúdo de excelência pra você que tá aí procurando saber se realmente um produto vale a pena o seu investimento e aqui a gente traz a resenha, fala se o produto realmente condiz com aquele anúncio que a gente vê lá tão maravilhoso que às vezes na prática a gente recebe o produto e não é tudo aquilo e além das resenhas eu também faço os tutoriais de todos os equipamentos de todas as coisas, né? De todos os produtos, né? Que eu faço a resenha aqui, às vezes ensinando, você não sabe mexer, né? Com certo tipo de equipamento, eu tô aqui tirando as suas dúvidas, inclusive se você tem dúvidas pode deixar aí nos comentários que eu respondo, tá? Todos os comentários, tá bom, gente? E hoje eu vim trazer a resenha desse produtinho aqui que eu vou colocar o vídeo aqui do ladinho. Será que esse produto é realmente tudo isso mesmo, gente? Parece mais ou menos um milagre. Uma espuminha ali, você coloca ali no tênis, né? É o Limpa Tênis, né? O nome do produto. Inclusive é um produto, gente, que por não ir, né? Porque vocês sabem que as lavagens no sabão, às vezes com água sanitária também, dependendo se o tênis for branco, né? O fato de você estar esfregando o tênis com a própria escova, né? De acordo com várias lavagens, né? Que aquele sapato ou aquele tênis vai tendo, o que que acontece? O material, o couro, o tecido, enfim, ele vai se desgastando com as lavagens e não fica, né? Mais tão bonito quanto ele veio, né? O original ali, bonitinho da loja. Esse Limpa Tênis, ele, né? Como ele é um produto, né? Uma espuma, né? Que ele é colocado ali em cima do calçado do tênis, né? E ele amolece a sujeira, você só vai com o pano úmido depois e passa para retirar a sujeira. Vou fazer tudo já, já, para vocês verem. Ele promete conservar mais, né? O material do tênis, né? Fazer com que ele fique com mais uma carinha de novinho e não com aquela cara que já foi lavado, que já foi batido, que passou por várias lavagens e está desgastando, né? E não conservando o tênis como a gente queria que fosse. Porque às vezes você paga caro num tênis e ele sujou, sujou, você tem que lavar. E o sabão agride, a água sanitária agride. Então, vamos ver na prática como esse produto funciona. Então, gente, esse aqui é o produto, né? O limpa-tênis, como eu falei para vocês anteriormente. Aí, aqui, né? Na embalagem, está dizendo que é fácil e rápida a aplicação. E conserva o seu tênis por mais tempo e renova o aspecto original. Como eu tinha falado para vocês antes, né? O sabão, né? O ato de esfregar com a escova. Isso aí pode estar danificando o material do teu tênis e às vezes você paga caro num tênis para, né, perder principalmente um tênis branco como esse. Escolhi esse tênis branco aqui, tá, gente? Ele está bem sujo, tá? Aqui a parte de trás, tá bom? Essa parte branca, né? Ele, por ser todo branco, já suja bem mais do que os outros tênis, né? O outro está bem sujo. Principalmente a parte plástico, né? Tá? Ó. Então, a gente vai fazer o teste aqui. Manda, né, você agitar a lata, ok? Eu tirei os cadarços para facilitar, até porque, né, em tecido, né, ele não é muito apropriado, mas limpa também. Eu indico que se vocês forem limpar o cadarço, vocês, né, esferguem na mão ou lavem na máquina, que é o mais prático para a gente, né, gente? Então, vamos agitar aqui o produto. Aí, como é que manda as instruções? Manda que você encharque o tênis inteiro na espuma. Então, vocês estão vendo, gente, como fica? Vamos fazer aqui do outro lado. Principalmente na parte que está mais suja, né, gente? Não se preocupem aqui com essa espuma. Eu já fiz em outros tênis, ela seca, tá bom? Com o tempo, vamos fazer no outro também. Encharca o outro. Pelo preço que eu paguei nele. Até que ele vem bastantinho, tá, gente? Vem 300ml. Achei muito. Até. Principalmente a parte mais suja. E o que é que a gente vai fazer? Vai esperar o produto agir um tempo, tá bom? E eu volto já, já aqui pra falar pra vocês. Antes, lembrando que, nas instruções do produto, pede que você deixe agir no produto por mais ou menos de 30 a 40 segundos. Mas eu gosto de deixar entre 3 e 5 minutos pra que haja, né, uma eficiência maior pra retirar a sujeira do tênis, principalmente se for um tênis branco como esse, né, gente? Então, eu volto daqui a pouco pra dizer pra vocês como é que ficou. Então, gente, passados uns minutinhos, eu deixei só 3 dessa vez, tá? É, vocês viram que a esponja, a espuma secou quase toda? Na verdade, essa espuma, ela tem uma reação com o tênis, né, pra fazer amolecer a sujeira. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um paninho, tá? Qualquer paninho que você tem aí na sua casa, umedecer esse paninho. E o que é que você vai fazer? Você vai passar o pano úmido nele, tá bom? Como eu tô passando aqui, pra fazer o ajuste final aqui na limpeza do teu tênis, tá? Ó, a gente já pode ver que ele faz realmente efeito, tá bom? Não é mágico, né, gente? Claro. Igual o vídeo que eu mostrei pra vocês, assim, colocou, limpou também, não ia ser, tá? Então, você passa o pano úmido, tá? Principalmente nas partes que estão mais sujas e vai o pano, né, ajudar a tirar e a limpar o resto da sujeira. Então, o que é que eu vou fazer? Vocês já entenderam o procedimento, né? Eu vou fazer aqui nos dois e eu já já volto com o resultado de como ficou o tênis, tá bom? Então, gente, voltando aqui, tá aqui o resultado do tênis, tá bom? Ele tá bem mais limpo do que ele estava. Claro, não é 100%, tá, gente? Não é como aquele vídeo. Lá que você colocou, passou o pano, pronto, o tênis tá completamente limpo. Mas que ele tá bem mais limpo do que ele estava anteriormente, né? Ele está. Então, assim, a minha nota pra esse produto é 8 de 10. Inclusive, é um produto que tem um cheiro bastante bom, tá, gente? Além do tênis ficar limpo. Ele fica com um cheiro bem agradável, tá bom? Mais um conselho, né, que eu já dei, mas eu vou, né, repetir pra que vocês lavem o cadastro. Separado, tá bom, gente? Pros tênis de borracha, totalmente, né, de couro ou borracha, é excelente, né, o tecido. Realmente, ele é mais difícil, né, de limpar. Então, mas pra aí já, vocês já podem ver que teve, né, algum resultado. Aqui. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou desse conteúdo, me segue aí, se inscreve aí no meu canal. Vai me seguir lá no Instagram, porque tem várias dicas de super produtos e achadinhos pra vocês. Porque aqui nesse canal a gente faz a resenha dos produtos. O tutorial ensina vocês a mexerem, a cuidarem melhor dos seus produtos. E, realmente, se vale investir o dinheiro de vocês naquele produto. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Me dá aquele joinha lá pra que o meu canal possa crescer e o YouTube entregar esse conteúdo pra mais pessoas. E até o próximo vídeo. Tchau!